Aprendi na faculdade e vou te ensinar, aprendi na faculdade e vou te ensinar, levanta a mão pro outro, levanta a mão pro outro, BG, Italo Beach. Aprendi na faculdade e vou te ensinar, levanta a mão pro outro, 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 levanta a mão pro outro. Eu ando muito esquecido, tô com a amnésia brava, eu falei que te amava, falei nada, se conhece minha namorada, falei nada, falei peço desculpa, pai, não fica chateado, falei peço desculpa, é tudo culpa da caixa. AJ, Italo Beach.